Vamos lá, vamos lá, primavera, hoje é dia de mais uma jornada. Vamos tentar, vamos conhecer, pois nessa dor sempre será se há de ser. Com tua velha, quem te envia e te conhece, o meu passado ninguém jamais esquece. Com tanta luta, com tanta verna, és um nível, o fantasma da tua mãe. Com tanta luta, sempre presente, te incentiva, de boa glória a crente. Com tanta luta, com tanta luta, será por ti sempre enaltecida, com tricolor. Com tanta luta, com tanta luta, com tanta luta, será por ti sempre enaltecida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho